Olá pessoas, tudo bom? Eu estou mostrando aqui, certo? Não estou colocando tela inteira, não vou nem me preocupar em mostrar tudo com detalhes, não sei o que Pra não dar problema, por quê? Eu estava no Twitter, no Twitter não, no Facebook E vazou, agora é meia-noite e meia, certo? Vazou em tudo que até lugar Tactics Ogre Reborn, a data do lançamento e tudo Eu não vou nem deixar muito tempo na tela pra vocês verem Da própria Playstation Store, tá? Isso aí Então eu não vou deixar nem muito tempo, vocês deram uma procurada aí Eu vou mostrar as imagens bem rápido, falar algumas coisas aí E a gente tem muita informação sobre o jogo Então quem estava animado aí, ó, já se prepara Lançado pela Square, tá? A Square agora é a dona dos direitos de Tactics Ogre há algum tempo E eles estão pra anunciar, se já não anunciaram aí o jogo e tudo mais 11 de novembro, tá? 11 de novembro de 2022 Ou seja, daqui a uns meses aí, pouquíssimos meses já está lançando, certo? Olha a arte, como é que está? Eu não vou nem mostrar muito tempo Pra não dar problema, né? Foi totalmente reformulado, redesenhado, reescrito Tudo bonitinho, tá lindo demais A gente voltou com o sistema de níveis, eu vou falar mais sobre isso Os cartões também mudaram, aqui ó, dá pra ver Né? As magias, os elementos e tudo mais Tem várias alterações, né? Os cenários, no fundo, foram remasterizados, tudo Então a gente tem muita coisa, se você der uma procurada na internet Você vai achar, eu achei lá pelo Facebook E vamos às informações oficiais, tá? Ele vai ser lançado agora de 11 de novembro Para Playstation 4 e Playstation 5 Avisando que, pra quem tem a versão de Playstation 4 digital Ganha a versão de Playstation 5 automaticamente Se você tiver a versão de CD Você tem que colocar o CD no Playstation 5 Pode jogar a versão de Playstation 5 também Você só precisa pôr o CD lá, certo? Pra quem não quiser, quiser comprar a versão de CD Playstation 4, depois a baixada de Playstation 5 Você vai ter que pagar um maestrinho aí Mas vale mais a versão digital Porque não é um jogo tão grande assim, né? Então não vai ocupar espaço no HD Certo? Isso tudo veio da Playstation 4, tá? São informações oficiais da Playstation 4 Veio tudo de lá Então vamos lá aqui Aqui sobre as informações Que é um remake da versão de 2010, certo? Então todo o sistema Gameplay, personagem, classes Quase tudo isso volta Pra essa versão Mas eles mexeram em algumas coisas, tá? Primeira coisa aqui Vamos lá Os controles De Valéria aqui Falando sobre o plot, né? Todas as informações Tudo mais Quem já acompanha o canal Sabe que a gente já jogou a campanha inteira Então tudo isso aqui é informação Aqui já vem uma parte interessante, tá? A IA vai se adaptar A gameplay do jogador Então dependendo de como o jogador jogar Ele vai se adaptar E vai melhorar De acordo com isso Então o jogo Tende a ficar um pouco mais difícil Perto do final do jogo Mas ainda dá pra você fazer Classes quebradas Bem elaboradas E tudo mais Que eu já mostrei Inclusive na série Aqui no canal Aqui tá cortando um pedacinho Mas eu vou falar tudo certinho aqui, tá? As classes agora Trocaram Na versão de PSP Você tinha As classes tinham níveis Aqui cada personagem Tem o seu próprio nível E aí você pode trocar Entre as classes Provavelmente ainda deve ter O sistema de cartão Pra você trocar entre as classes Tal Se tivesse tirado pra mim Seria melhor Mas aí só jogando game Pra saber, né? E a combinação de classes Equipamentos e magias Eles falaram que vai dar Pra fazer um monte disso Equipamentos, certo? Quem jogou a versão de PSP Sabe que Não dá pra você Colocar alguns equipamentos Em outras classes Arme e tudo mais Então provavelmente Deve vir Alguma Melhoria Nesse aqui Pra você liberar Os equipamentos E algumas magias Também em outras classes Skills Então deve ter algumas coisas Pra você passar De uma classe pra outra Ou mais classes Mais habilidades Serão Versadas em mais classes Aqui Vamos agora A parte mais interessante Que aqui é onde tá O grande charme Assim, por assim dizer Dessa versão do jogo Certo? É O sistema do controle Do jogo Foi totalmente formulado Tem mais botão Um controle maior agora Então Você tem a versão Esse Cricket Piece É aquele Que vai mais rápido Então dá pra você Acelerar as lutas Uma coisa que eu sempre Reclamei Que as lutas Eram muito demoradas Que vai dar pra acelerar Então acelera a luta Mas não os comandos Em menu O que é perfeito Autosave Pra quem não sabe É uma das coisas Que eu já reclamei Já que autosave Faz falta demais Na versão original Que você morre muito Às vezes dá game over Você esqueceu de salvar Umas três lutas atrás Os comandos Os comandos foram Remodelados Pra ajustar E ficar mais fácil Da galera jogar Isso aqui Paralelos Assim O background De personagens Foram aumentados Ou seja Então a gente Provavelmente vai ter Muitas mais Histórias extras Pra fazer Então a gente Provavelmente vai Pegar a Aricelle Vai lá na cidade dela Conhecer a família dela E coisa assim Eu tô especulando Porque não se tem Uma informação concreta Disso Então deve ser Por aí Deve ser alguma coisa assim Então É Então a gente Provavelmente vai ter Esse background Coisa assim Talvez recrutar O Leonard Pro grupo De alguma forma Vocês vão entender Por que que eu tô Falando isso Então Muitas informações Foram adicionadas Aí E pelo que eu vi Mais detalhezinhos Tem coisa que voltou Lá na versão De 95 Né Que é a versão De De SNES PS1 Né PS1 Se não me engano 95 Por aí Mas é a mesma versão Então Várias coisas Vieram de lá pra cá Então algumas coisas Vai ser readicionada No jogo Que tinha saído Na versão de PSP Agora voltou Certo Informações assim Cutscens Certo A gente tem Cutscens na versão de PSP Mas agora provavelmente A gente vai ter mais Né Então pode ser Que venha aquelas Cutscens animadas Que nem a do Final Fantasy Tactics E se esse jogo Fizer sucesso Posso ter certeza Que em breve Nós temos um Final Fantasy Tactics Sendo anunciado Aí no mercado Pra gente Né Então quem gosta Do Final Fantasy Tactics Já se prepara Reza pra isso aqui Vender Propaga a palavra Né É Inglês e japonês Totalmente Dublada Em inglês e japonês Não só As Cutscens Né Mas Também é dito ali Que pode ser Que vai ter outros Diálogos Com vozes Dentro do jogo Então a gente pode ter Algumas lutas Que tem informações Importantes Ou algumas cenas Importantes Que vão ter diálogos Coisas que não tinham antes Né Querendo ou não A gente tá falando De um console De mesa Então tem muito mais Espaço pra você Colocar arquivos agora Do que tinha lá Em 95 Ou no PSP Né Então é muita informação Toda a música Foi refeita As músicas vão se manter As mesmas Mas versões Orquestrais Né Ele ali ó Fala aqui Live performance Esse live performance Quer dizer que em orquestra O que deixa o som Muito mais limpo E muito mais Gostoso de se ouvir Com mais instrumentos E muito mais detalhes Sonoros O que deixa as músicas Ainda mais incríveis E o primeiro trailer Que sai disso aí Eu quero fazer um react Aqui no canal Pode ter certeza Certo É Modificações Tudo mais Tudo isso ganhou Uma Um trabalho maior Aí Uns detalhes maiores Tudo mais Eles tão falando Então tem Por isso que eu tava falando Que eu acho que Existe agora Né Um caminho Que você pode fazer Que eu reclamei Que não existia Na versão do PSP Que podia já ter vindo Que é um quarto caminho Onde você consegue pegar Todos os personagens De uma vez só O que faz falta Né Quando você avançar no jogo Você liberar O Hurtaru Que é aquele sistema De você voltar no tempo E Taranels Deve ter também Durante as lutas Né Você retornar Na luta E tudo mais Você pode voltar no tempo E reviver as histórias Com as suas forças intactas É É uma Coisa pra você Ver Quão diferente É o impacto Das coisas De uma coisa Pra outra Né Então uma diferença De outra pra outra E aqui as informações Sobre você ter O jogo No No single player Multiplayer E tudo mais Aqui As informações Certo O jogo vai sair Agora De 11 de novembro Certo E Ainda não tem preço Ainda não vazou o preço Mas eu chuto ele Aí uns 60 dólares Não deve ser muito mais Que isso Esses remakes Da Square Não estão vindo A 250 reais Estão vindo Mais ou menos 150 O que é bom Porque Realmente o jogo Não vale 250 reais Querendo ou não É basicamente O mesmo jogo Que você já pagou Lá atrás Lá atrás Então não é justo Os caras cobrarem Um valor tão grande Né E Pra quem Conseguir achar Aí na internet Essas imagens Antes que a Square Assassine Todo mundo Né É É bom Dar uma olhada lá Eu não vi Certo Em nenhuma dessas imagens Aqui Tirando o O O Leonard Né Tirando o Lancelot Mas eu vi Ali o Brian O Forcas Então eu vi Vários personagens Ali E o Eles mantiveram O negócio das cores E os personagens especiais Terem a cor No visual Diferente Então eu quero ver Talvez a gente ganhe Paladino Pro Danine Talvez Então tem muitas opções Que a gente pode ver Então é isso É Assim que sair um trailer Do jogo Que já deve ser anunciado Em breve Pra poder Contrabalancear Esses vazamentos Eu trago aqui Um react Pra vocês Se vocês verem Já deixem aqui No comentário dos vídeos E tudo mais Falou Valeu Até mais E tudo mais Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma